Aí, ó. A gente tá falando da elite. Ui! Paulo Banqueiro! A próxima geração da NBA. Será? Vamos ver. Vai ter gente que vai estar aqui que eu não vou concordar. Vai faltar gente. Será que vai ter alguém do Pelicano? Vai ter ele. Goal, Edwards. Edwards. What are the moves? Another turnover for Utah. Edwards gets it back. And threw it down. And won. From the Rafters. The steal. Edwards got it off in time. Oh! Are you kidding me? Deve ser muito bom você escolher um cara muito alto no draft e ser muito pica, mano. Oh! Olha o ruim. Tô achando feio o siniforme do Wolves, ou, Fran? Eu acho maneiro, mano. Fala dele. And Holgrind set it up for himself. Block by Victor. There's another word for that one. Oh. Destroyed. Oh! 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 Dois caras do Imbanema. Em cima do Claxton, de novo. Ele realmente fez o Claxton de danada, né? Um dos maiores esquisitos. Olha o Jalen Green. Oh! O que? Nossa! Ele está lá para denigá-lo, para passar para o jogo. Uh-oh, uh-oh, Septon. Nossa! Moleque, ele explode para a Dunk. Caralho, bizarramente foda, mano. Sai daí, velho. Sai daí, velhote. Essa Dunk foi foda demais. Uh! Halliburton. Mano, gosto muito de ver o Halliburton jogar, mano. É muito foda. Ele parece muito os meus players no 2K, mano. Ele parece muito os meus players no 2K, mano. Olha isso, mano. Ele é muito foda, mano. Maxi é bravo, mano. Eu vi mais cedo que o Philadelphia está querendo pegar o Paul George. Imagina, mano. Não sei se o Paul George ainda é aquele, mas... Maxi e Paul George em bid. Caralho. La Mello. É muito foda. E esse é o Paul George. É muito foda. É muito foda. Espero que todas fiquem concentradas no oeste, Frank Cara, vocês acham que o Scott Barley vai ser a cara da nova geração? Oxi, horríveis! Eu acho que existe o mundo de chegar alguém pra ser franchise player do Raptors, mano, ainda Mas indo pro draft aí várias vezes, como a gente parece que vão Oxi, Reeves é bom Mas peraí, né, velho? Aí, ó, a gente tá falando da elite Polo Banqueiro Esse é craque Crack! Crack! Ele é muito bom! Puta que pariu! Cara, desse tamanho, mano, nessa suavidade Esse é craque também, gosto muito! Isso aí vai ser all-star, tá? Foda pro time, né? Torcer pro... Eu acho que ele, eu acho que o Cade, mano, ele joga de uma maneira muito... Tipo assim, muito suave, tá ligado? Tipo, caralho, ele é muito fora Eu gosto muito dele, mano Só que ele é júri prole também, tem isso Pô, pior que essa sequência dele foi uma sequência meio assustadora, tá? Esses 10 joguinhos, 15 joguinhos aí dele, eu lembro de ter comentado 2 do Miami nessa época Mano, bagulho assustador Ele jogou muito Cara, esse time do Orlando Magic com um armador Um PGzinho Bom, 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 bom mesmo Olha! Não, o Orlando tem muitos combo guardas, né? Não tem um PG Pô, o Jalen Suggs eu achei que ia, mano Eu achei que o Jalen Suggs ia Nossa, ele que é o feio, mano Que isso? Caralho! 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 Parou o Murie! Um! Que ganho! Que ganho! Que ganho! O que é isso? Cara, o Bane é crack. Cara, o Celtic trocou esse cara, mano. Nossa, esse é o Uncle Breaker de verdade. Raiz, de fato, ele quebrou o turno do cara. E aí, Favos? Fala comigo! Passa a visão. Valeu pelos 20 meses, meu mano. Muito obrigado, cara. Apoiando o processo. Nossa! Esse é um vídeo de jogadores que vão dominar na nova geração. O que? Barrett, no outro lado! Vai acertar, pô. Tá bufado. Nossa! Que pregada. Ken Thomas. Não vou falar o que eu ia falar. Dinwiddie. Sim. Sim. Então, se eles acharem mais peças, que eu espero que eles... Thomas, a hi-archa, tripla essa vez, Dan. Agora fala? Não, jamais. Jamais, jamais, jamais. Eu gosto dele, eu gosto dele. Tớ, ele... Não canyamos, mas um 대한co aheadriz de, caram幅. É tipo pedaço YEAH! Também, simples. Tớ, tương, trâco Thanh,朴? Tớ, t토, tớ, tớ, tớ. T behö, tớ, 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 tớ! Tô, tớ... T-tớ tớ, tớ, tớ... Tchau, tchau.